Olá viajantes, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é bastante especial, eu tô em Seul, na Coreia do Sul eu vou embarcar daqui a pouquinho pra Seattle, nos Estados Unidos voando com a Delta Airlines no voo inaugural do Airbus A330neo da Delta nessa rota E o voo vai ser bastante legal porque, além de ser um avião cheirando a novo eu vou voar na Delta One Suites a nova executiva da Delta que são pequenas cabines com porta deslizante que garante total privacidade pro passageiro é o tipo de coisa que só quem curte voar quem curte aviação vai entender porque eu não tinha nada pra fazer em Seattle eu só tô indo pra Seattle acabei incluindo Seattle na minha volta ao mundo só tô indo pra lá justamente pra poder voar nessa aeronave vocês podem me chamar de maluco? podem, é me chamar de maluco à vontade mas não me arrependo vou testar daqui a pouquinho o avião cheirando a novo e vou mostrar tudo pra vocês vamos lá? o A330neo é uma das aeronaves mais modernas da atualidade ele é 25% mais econômico do que a geração anterior possui novas asas novos motores ele pegou emprestado do irmão mais velho o A350 a máscara negra do cockpit o que torna a aeronave bem reconhecível por dentro ele é mais confortável ele possui a cabine airspace da Airbus é um pouco mais larga os bagageiros são maiores um novo sistema de iluminação e ele é bem silencioso por dentro o que torna a experiência de voo do passageiro bem mais prazerosa e mais uma curiosidade que vai fazer desse voo bem interessante a gente vai sair daqui de Seul hoje às 19h20 e vamos chegar hoje ainda a uma da tarde em Seattle ou seja, vamos voar mais de 10 horas e chegar muito antes do horário da nossa partida lá em Seattle isso tudo porque a gente está voando contra o fuso horário então assim, eu estou bem interessado em saber como que vai ser essa viagem como é que tipo, vai anoitecer, vai amanhecer, não vai como é que vai ser isso vamos ver o embarque em Seul começou pontualmente alguns passageiros passaram por um procedimento adicional de segurança eu felizmente segui em frente e já entrei na aeronave super ansioso para ver como era a nova Delta One Suites e como o nome diz são pequenas cabines com porta deslizante que garante total privacidade para o passageiro as patronas são muito bonitas são revestidas em couro bem confortável o visual da cabine é muito agradável é um salto de qualidade imenso em relação à Delta One a cabine anterior da Delta nas aeronaves wide body para voos de longa distância no braço da poltrona fica esse compartimento que esconde o controle remoto tem um espelhinho também que é muito útil um pouco mais abaixo dele fica um painelzinho com as funções reduzidas da poltrona também existe um painel um pouco mais acima que tem todas as funções da poltrona de reclino posições pré-configuradas ao lado dele tem uma tomada elétrica porta USB e o conector do fone de ouvido na poltrona já tinha o novo amane kit da Tumi muito bonito por sinal que já já vou mostrar para vocês também tinha um chinelinho muito confortável inclusive eu trouxe o meu para casa o cardápio com todas as refeições que seriam servidas durante o voo também tinha um fone de ouvido com redator de ruído muito bom por sinal e gente até avião novo dá problema viu e eu fui premiado com a poltrona em que o sistema de entretenimento não estava funcionando foi muito decepcionante para mim muito mas vale destacar para a atividade da equipe da Delta que mesmo com a cabine lotada eles conseguiram negociar com o passageiro que estava viajando com o filho pequeno e eles trocaram o cara se ofereceu para trocar de poltrona comigo mas antes vamos acompanhar a decolagem embaixo de muita chuva em Seul curte aí o som dos motores Rolls Royce Trent 7000 que dão um toque muito especial para essa aeronave uma decolagem muito bacana e aí Amém. O novo Amenity Kit da Delta não é tão completo como o anterior, mas ainda assim é bem bacana. Dentro da bolsa vem uma máscara da Tume Meias Vem o kit dermatológico da Lelabo Não conhecia essa marca, mas vem um creme para as mãos, um lip balm Além disso vem escova de dentes, pasta, enxaguante bucal Um vidrinho com álcool gel e caneta Aproximadamente 40 minutos após a decolagem começou o serviço de bordo Primeiro veio o vinho que eu tinha escolhido Uma água saborizada que eu também tinha escolhido e nozes Mas gente, era tanta turbulência que parecia que eu ia tomar um banho de vinho a qualquer momento Olha como a imagem balança Em seguida vieram as entradas A primeira era uma salada, seguida de uma sopa de batatas E por fim um rosbife com vegetais, incluindo uma beterraba Em seguida veio o prato principal Um belo filé grelhado junto com legumes salteados e purê de batatas Estava realmente tudo muito gostoso Em seguida eu pedi a tábua de queijos Escolhi um outro vinho pra acompanhar Estava tudo muito bem apresentado, muito gostoso Olha que bonitinho, inclusive o saleiro e o pimenteiro Dá até vontade de levar pra casa Logo depois do jantar já começou a amanhecer lá fora Lembra que eu falei pra vocês que nós estaríamos voando contra o fuso? Pois é Em seguida eu fui explorar o sistema de entretenimento da Delta Chamado Delta Studio O sistema tem uma navegabilidade muito boa É muito fácil navegar Tem um catálogo sensacional Muitos filmes, séries, documentários Áudio, opções pra crianças E os mapas de navegação em 3D que dão um verdadeiro show Com aproximadamente umas 5 horas de voo Resolvi dormir um pouco, o cansaço bateu forte Domi por umas 3 horas Eu acordei faltando 2 horas pra gente chegar em Seattle A tripulação já estava começando Serviu o café da manhã Eu achei as opções de café da manhã um pouco fracas Eu escolhi uma fritata Veio com tomate e salsicha Também tinha uma mini salada de frutas Um croissant Suco e café E logo depois do café da manhã Já finalizamos a longa travessia do Oceano Pacífico E começamos a sobrevoar ao norte dos Estados Unidos Curioso que antes do pouso em Seattle A gente sobrevoou a fábrica da Boeing A gente teve uma quantidade imensa de Boeing 737 MAX Estocados Como vocês devem saber Essas aeronaves estão proibidas de voar Voar na nova Delta One Suites No A339 Cento Nel Foi uma experiência muito boa Tive aquele contatempo com a TV da minha pontona Que não estava funcionando Mas a proatividade da tripulação Em conseguir me trocar de lugar Mesmo com a cabine cheia Foi assim, excepcional O serviço de bordo Foi muito bom também Eu achei o café da manhã um pouco fraco Mas pra mim não fez diferença nenhuma E eu voltaria a voar com a Delta Sem dúvida nenhuma Pra mim a Delta é uma das melhores companhias aéreas dos Estados Unidos E se você gostou desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo É muito importante que eu vou na janela E até o próximo voo E até o próximo voo E até o próximo voo E até o próximo voo